E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Auto Esporte. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro, tá no lugar certo. Parece que o cara gostou. O cara que eu tô falando, a Dodge Ram, que nós fizemos aqui, todo aquele trabalho de fazer as peças em black piano, para-choque e tudo, ele levou a Dodge Ram e deixou o Mini pra gente. Então sim, ele falou assim pra mim, Ney, eu sempre quis fazer isso, mas não achei um lugar que eu pudesse ter a confiança, ter gostado e depois o resultado da Ram, não tem como eu ficar assim. Então nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos na Dodge Ram, de uma forma diferente, é claro, porque aqui ele tem essas molduras laterais, essas partes do para-choque, grade. As caixas também são porosas, ele quer que faça tudo em black piano e o suporte na antena também. Ou seja, deixar ele, esse é o day dele, e a Ram é o carro que ele usa mais no final de semana, é um carro mais despojado dele. Então, bora fazer tudo em black piano. Vamos ver como é que fica, bora! Vamos ver como é que fica, bora! Vamos ver como é que fica, bora! Pintura Quando você faz tudo certo na pintura Não é uma certeza que vai no final dar tudo certo Não é 100% certo no final Existem os seus imprevistos É uma arte É por isso que eu sou tão apaixonado por pintura Porque você tem todo um processo Você tem todo um procedimento E mesmo que você realize aquele procedimento Às vezes dá ruim E é o que aconteceu aqui no Mini A gente tem que falar também quando acontecem as coisas ruins A proposta é fazer igualzinho a Dodge Ram O Márcio está feliz da vida Pintamos Encheu de cratera Sabe o que é cratera? Eu vou mostrar para vocês aqui Todas as peças deram cratera Essa daqui ficou legal Espera aí que eu vou mostrar esse para-choque aqui E vocês vão entender Olha o que aconteceu Ele inteiro Todas as peças Cratera É quando existe uma contaminação De algum produto Tanto Porque aqui nós fizemos Eu vou explicar o processo Nós fazemos a lavagem Faz a descontaminação Depois dessa descontaminação A gente passa ainda em todas as peças Um thinner Para eliminar tudo que tiver De resíduo Que a gente não deseja que estejam lá Aplicamos seladora Aplicamos o primer Aí vem tinta Lixa Vem tinta E verniz E você não consegue enxergar Essa contaminação no primer Só que quando você aplica o verniz Ele abre Como se você É a mesma coisa que você tem Uma certa oleosidade Algum tipo de produto Que existe na peça Que ele simplesmente Não deixa Com que o primer Verniz Essas coisas Tenham a aderência Necessária Para ficar uniforme Aí ela começa a abrir Esses buracos Como se fosse Algum tipo de contaminação E aqui Eu não sei Se houve Uma vitrificação De De plástico Se tem algum tipo De produto De silicone E ele é invisível Por mais que a gente faça Pratique todos os processos Ele ainda Dá ruim desse jeito Ou seja Todo o nosso Trabalho Todo o serviço Que nós fizemos Foi tudo em vão Vamos ter que refazer tudo Perdemos materiais Perdemos a mão de obra E a gente vai ter que refazer Todas as peças novamente Acontece Dá ruim E quando dá ruim A gente também tem que falar Que dá ruim Porque isso é inerente Do nosso trabalho É isso né Neon Bora Fazer tudo de novo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto